Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui do Boas Voices. Um prazer receber você mais uma vez. O tema de hoje é bem legal porque a gente vai falar sobre alguma coisa que é do momento. A gente vai falar sobre direito digital e vamos também falar um pouquinho sobre NFT, criptomoedas, desse mundo digital que vem se construindo, metaverso. E tudo que você precisa saber sobre isso porque pode parecer que está distante de você, mas está muito mais perto do que você imagina. E para falar sobre isso comigo aqui, hoje eu tenho duas pessoas especiais. Eu tenho a Marcela Berger, que é especialista nessa área. Na verdade, ela vem do direito tributário, não é isso? Vem do direito tributário e acabou se especializando em criptos. E a gente vai falar sobre esse tema. E o parceiro dela, que é o Plínio Igazi. E o Plínio, ele é especialista só em direito digital. Então, o papo vai render aqui, fica de olho. Obrigada pela presença de vocês. Um prazer recebê-los aqui no Boas Voices. Então, vamos começar explicando para as pessoas um pouquinho sobre esse universo e o que é isso. Acredito que tem gente que está me ouvindo, que conhece, mas acho que a grande maioria ainda tem muitas dúvidas a respeito desse universo digital. Há um tempo atrás, começaram as criptomoedas, todo mundo ouviu falar sobre isso, ganhou popularidade. E junto com as criptomoedas, começou-se a especular que talvez tivesse alguma coisa mais valiosa do que as próprias criptos. que eram uma plataforma e uma oportunidade da gente multiplicar esses recursos ao longo do tempo. Então, fala um pouquinho para as pessoas sobre essa plataforma e o que está acontecendo a partir disso agora. Claro. Carol, primeiro, muito obrigada pelo convite. Parabéns pela sua iniciativa em tratar desse assunto, que é tão novo. Obrigada. Eu acho que é um assunto que ainda está em formação e é muito importante que a gente tenha informação de qualidade para levar para a sua audiência. Eu vou te pedir uma permissão para que a gente dê um passo atrás para a gente entender tudo isso. As pessoas hoje em dia, elas chegam para mim e falam assim, me fala alguma coisa sobre NFT, cripto, metaverso, como se fosse tudo a mesma coisa. Eu acho que a gente pode dizer que são conceitos de um mesmo universo, mas cada um com a sua função. Então, eu vou primeiro falar para você sobre os NFTs que estão tão em voga aí depois de uma popularização desses tokens. NFT é a sigla em inglês para non-fundible token. Token não fungível. Então, aqui que eu quero dar um passinho atrás. Então, o que é um token não fungível? O que é um ativo não fungível? E aí eu vou usar um exemplo que a gente tem do dinheiro. O dinheiro, ele é fungível, ele tem a fungibilidade. Se eu tiver uma nota de R$100, eu posso trocá-la por 10 notas de R$10 sem que haja perda do valor. O NFT não é possível que seja feita essa fungibilidade sem que haja perda de valor. Então, o primeiro passo para a gente ter uma ideia do que é o NFT é a gente saber que, de fato, não existe essa possibilidade de troca entre si sem que haja perda de valor. Tá bom? Eu acho que isso que é importante que a gente tenha. E aí a gente tem uma questão de propriedade. Ali a ideia do NFT, ele veio para fazer o registro de originalidade de um produto. Qual produto? Qualquer produto. Qualquer bem. Serviço, bem, qualquer coisa. O que a gente tiver. Então, o primeiro passo de NFT para a gente entender como funciona esse universo todo são esses tokens, que não podem ser trocados. Eles são únicos, eles são originais. Aqui, quando a gente fala em NFT, eu não estou falando sobre ter a propriedade de algo que ninguém tem, mas é meio que o contrário. É ter a propriedade de algo que muitas pessoas podem ter. Porque eu posso, de repente, printar, falando em obra de arte, que acho que é o mais fácil da gente visualizar, eu posso printar, usar nas minhas redes sociais, alguma coisa. Mas quem é o proprietário daquele? É um só. Olha, se as pessoas achavam difícil entender sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, agora vai ficar muito fácil, porque é tudo muito intangível nesse mundo digital. E para que a gente possa tangibilizar, a gente precisa começar a exercitar a nossa imaginação. O que são os tokens? Os tokens. Então, a gente talvez tenha que dar um passinho um pouco atrás. Vamos lá, mais um. Como funciona esse meio de criptomoedas e os tokens não fungíveis? Ele funciona por meio de uma validação que veio, chamada blockchain. Exato. É uma plataforma completa de validação de dados. Então, toda essa validação de informações, imagens, tudo, é realizado por meio da contribuição de diversas pessoas que estão inseridas no blockchain. E por meio disso, criaram as criptomoedas, que é o protocolo único, assim, é uma plataforma em fonte aberta, open source, para todas as pessoas utilizarem se quiserem, evoluírem ou utilizarem o sistema interno, por exemplo. E o que eu estava falando exatamente, o blockchain, que na época das criptos, quando começou e tal, quando estava baratinho, valia a pena investir demais, naquela época começou a se especular que talvez o blockchain poderia ser mais valioso do que a própria cripto como plataforma de crescimento digital, né? Com toda certeza. Ele é o meio, né? É, exatamente. Perfeita observação. Porque o blockchain, ele serve não só para uma validação de criptomoedas ou um NFT, ele serve também para eventualmente fazer uma eleição em um país inteiro, ele valida uma eleição. E nos métodos existentes atualmente, é basicamente impossível você fraudar qualquer coisa dentro do blockchain. O que se fala é eventualmente um futuro bastante distante, porque não existe computação quântica, assim, estável, haveria a possibilidade futura de uma quebra. Mas então os tokens são essas transformações realizadas dentro do blockchain que geram uma chave pública e uma chave privada e aí você transforma aquilo em um bem único. É como se fosse um código de barras que não pode ser replicado, não pode ser multiplicado. É único e só tem aquela unidade. É o que a gente fala até do CPF, né? A gente fala da emissão de um CPF, que ele é o único realmente que ele vai identificar aquele produto. Eu acho que assim, só até para, voltando a passar para uma parte conceitual, quando a gente fala em blockchain, eu acho que ainda tem, existem pessoas que não têm conhecimento ao blockchain. O blockchain a gente começou a usar ele no direito para contratos, por exemplo, né? A gente tinha aí os smart contracts, não sei o que, enfim, a gente já via isso há algum tempo e acho que a gente começou primeiro a usar isso, até antes um pouquinho da cripto, porque acho que as pessoas tinham até um pouco mais de confiança em ir para esse caminho do que pensar em investimento nessa moeda, né? Então, eu acho que é só até, te peço para que você me corrija se eu estiver errada, mas o blockchain, assim, né? Da onde vem isso, né? A gente pode separar o blockchain em bloco, né? Os blocos e a cadeia. Os blocos são as informações, são os dados, tá? Cada um desses blocos eu tenho os dados, que dizem é o dinheiro do futuro, né? É a moeda financeira do futuro. Então, eu tenho esses dados. E o chain é exatamente a validação desses dados. Então, é isso que eu vou fazer, a união desses dados e que vou gerar essa segurança que o Plinio falou, que de fato existe um estudo até, não sei se você já ouviu falar nisso, que assim, para que você pudesse fraudar essas correntes, né? Precisaria ser algo em torno de 0,005 milésimos, segundo algo impossível, em termos de tempo e que para você tentar fazer alguma coisa nesse sentido seria um custo muito elevado. Então, por isso que assim, coisa absurda, né? Talvez seja o fim dos plagiadores. Ou milhares de computadores, se você tivesse de alguma forma milhares ou talvez uma magnitude ainda maior. Porque assim, o chain, que ela falou muito bem, é uma cadeia de pessoas que não tem nada a ver com aquela transação, com aquela efetivação que está sendo realizada, mas elas estão contribuindo porque de alguma forma elas obtêm algum tipo de provento, seja Bitcoin, seja Ethereum, que é uma outra criptomoeda, e elas se beneficiam e às vezes vivem disso, só da validação. Elas oferecem o sistema computacional que elas têm dentro de casa, ou eventualmente, a gente pode falar isso na Rússia, na China, pessoas constroem sistemas computacionais dentro de fazendas, obtendo, por meio de uma mini hidrelétrica dentro da sua fazenda, a energia necessária para esses computadores funcionarem. São diversas placas de vídeo realizando as transações necessárias ali para validar. Então, se você tivesse talvez milhões de computadores efetivando a mesma transação, você conseguiria fazer uma transação ser validada, mesmo sendo falsa. Mas ainda assim, a próxima transação, ela poderia invalidar e gerar uma cadeia contrária que invalidaria todo o bloco. E aí eu vou um pouquinho antes também, porque de fato, a gente começou na aplicação jurídica da blockchain com smart contracts, mas um pouquinho antes também teve uma atuação um pouco embrionária das pessoas para validarem informações, para validarem, por exemplo, uma imagem de um site. Porque a gente trabalha muito com quebra de sigilo, localização de pessoas, identificação e responsabilização de pessoas, de tudo aquilo que elas fizeram nos meios eletrônicos, na internet e tudo mais. E para comprovar isso, você precisa preservar o que foi feito. Histórico. Exato. Então, muitas vezes tem uma ofensa online, numa rede social, tem uma pessoa que está xingando as outras ali. Aquilo, se você reportar, eventualmente solicitar para uma plataforma retirar do ar, pode ser que retire. Só que aí a prova vai embora. Então, você precisa validar aquilo. Então, o blockchain, ele foi muito usado já, e está, continua sendo usado, para validar esses dados, justamente para preservar uma página da forma como ela está e comprovar que ela é uma cópia efetiva daquilo que aconteceu na história. Muito bom. Tá, então agora que a gente falou um pouquinho sobre os termos, o que significa, ainda tem muito mais para a gente falar, vamos falar um pouquinho de como vocês entraram nesse mundo, de que forma vocês foram parar aí, que é alguma coisa bem nova. e vamos falar primeiro de você e depois eu quero ouvi-lo. Claro. Então, eu tenho, como você disse, eu tenho uma formação tributária, eu atuo com direito tributário e contratos. Sempre com foco em consultoria empresarial. Eu acho que, eu prefiro dizer, não que eu sou advogada dos meus clientes, mas que eu sou parceira de negócios deles. A minha ideia é que meu cliente, ele cuide do core business e eu atente para a questão jurídica. Certo. E o meu interesse, por tecnologia, por inovação, que são dois termos distintos, começou por questões pessoais, por dificuldades pessoais para, de fato, poder estar nesse mundo para me utilizar de telefone, relógios e tudo mais. Então, eu fui querer entender um pouco como funcionava tudo isso, de onde surgia tudo isso. E isso me gerou a curiosidade de pensar como a legislação estaria, se estaria pronta para suprir aí essa demanda. Porque a lei, ela é sempre feita depois que a sociedade teve determinada atitude. Ela sempre vem depois da atitude. Primeiro a sociedade age ou tem um novo comportamento, e depois a legislação segue para regular aquele determinado comportamento. Então, me surgiu essa dúvida. Pô, como é que será que é isso? Como é que funciona, de repente, a tributação? A gente sabe que existem pessoas aí em jogos, ganhando muito dinheiro em jogos com aquisição de produtos e tudo mais. E eu fiquei curiosa para saber como isso seria tributado, por exemplo. E como é que a gente faria um contrato para prestar um serviço, de repente, num formato desse. E fui pesquisar. Então, até antes da pandemia, eu já fazia parte de um grupo de estudos de tributação de novos modelos de negócios, exatamente para poder oferecer isso para os meus clientes. Veio a pandemia, acelerou bastante, o que a gente chama dessa revolução digital. Eu acho que as coisas hoje em dia, talvez quando esse podcast for ao ar, alguma coisa nova já exista, que hoje a gente não sabe ainda. Enfim, e a minha ideia, de fato, é conhecer a tecnologia, conhecer a fundo a operação, como funciona isso. Por isso que eu fui procurar. Para mim, não adianta saber o conceito do blockchain. Como é que funciona isso aqui? Deixa eu tentar entender, como você falou, usar um pouquinho até da criatividade para entender esse intangível aqui. e como é que eu vou poder aplicar isso na legislação para essas situações. Então, basicamente, foi assim. Eu mergulhei de cabeça nesse mundo, que, na minha opinião, é incrível. Acho que é tudo muito novo. Ainda tem muita espuma. A minha preocupação hoje é, de fato, levar uma informação de qualidade. Por isso, até que te parabenizei por fazer isso. Acho que hoje são muitos termos que já são em outro idioma, de algumas coisas que a gente não pode tocar, e de uma tecnologia, de uma forma de viver que a gente não está acostumado. E é muito interessante, porque é um processo de transição. Mais ou menos como foi o fax, na época. A minha mãe nunca aprendeu a enviar um fax. Porque ela tinha um bloqueio com aqueles botões do fax. Então, quando chegava, a gente tinha fax em casa e tal. E toda vez que precisava enviar um fax ou receber um fax, a minha mãe não conseguia, ela pedia orientação. E não é porque minha mãe não seja uma pessoa inteligente. É que ela não estava acostumada com aquilo. Então, para ela, era só apertar um botão. Mas para ela, não fazia sentido apertar um botão e sair um papel lá do outro lado, enfim. Então, a gente está vivendo esse processo de mudança muito latente. Que a gente tem uma geração que não fala sobre isso. Eu vejo, por exemplo, nas rodas de amigos mais velhos, não é um assunto que se conversa nas rodas. Aparece alguma coisa de metaverso e tal, mas não se vai a fundo. E já nos grupos que eu participo de empresários, com pessoas mais jovens, toda semana alguém está falando sobre criptomoedas. A gente está discutindo o Ethereum. A gente está falando sobre NFT. E ali é um assunto que faz parte da rotina do cotidiano. Já é alguma coisa que a gente vem buscando entender mais. Tem algumas pessoas que entendem um pouco mais dentro dos grupos. Então, a gente está vivendo como se fosse uma grande separação. em que algumas pessoas estão muito interessadas no tema e outras pessoas acreditam que isso é muito etéreo, isso é muito distante, isso é muito longe da sua realidade. Por outro lado, a gente vê Pizza Hut, McDonald's, KFC, todas as grandes redes, inclusive, que vendem sanduíche, batata frita, escolhendo um lugar para fazer testes para que possam aceitar criptomoedas em breve. E aí vem Ethereum como uma nova criptopromissora, que é até mais fácil talvez fazer transações. Então, tem um mundo novo se criando. Me conta como você entrou nisso para a gente entrar nesse universo. É um pouco mais curioso, porque normalmente um advogado não gosta de números, né? Eu sou um advogado peculiar, então eu busquei... Aliás, eu comecei com os números. Eu comecei programando aos nove anos. Eu tive uma liberdade dos meus pais para montar e desmontar e quebrar quantas vezes fosse o computador, desde que eu consertasse em seguida. Fizeram um bom investimento, agora você investe nele. Exatamente. E aí, a partir disso, eu comecei a me desenvolver na parte tecnológica. E lá pelos 14 anos eu tive um contato com o direito, acabei me embrenhando nessa área, misturando os dois. Porque eu vi que existia um gap ali, inclusive de regulamentações, leis, normas específicas, quanto à internet, quanto aos meios eletrônicos em geral. Então, eu comecei a buscar isso e fui me embrenhando outra vez mais na parte do direito e da tecnologia. E até que eu criei a Associação Brasileira de Direito e Tecnologia, o Digital Rise, um portal que deu super certo, graças a Deus. E estamos aí nessa área de Direito e Tecnologia há mais de 15 anos já. Então, antes da gente falar especificamente desses ativos, vamos falar um pouquinho sobre como vocês veem esse universo? De que maneira você está enxergando esse universo? Quais são os grandes desafios, no momento, do direito voltado para a área digital? Então, não é desse momento. Na verdade, o direito voltado para a tecnologia, ele sempre teve uma grande dificuldade, que foi justamente o que a gente falou agora há pouco, que foi o atraso quanto à regulamentação. Existe já um trâmite muito mais acelerado. As normas estão saindo de uma forma muito mais efetiva, com uma consulta pública, pessoas especialistas participando dessa elaboração da lei. Mas ainda é um gap. Então, muitas coisas que existem nos meios eletrônicos sequer existem no mundo imaginário do direito. Então, a gente precisa ver se as leis atuais, elas se adequam aos meios eletrônicos, se elas têm efetividade. Não é só adequar, se elas têm efetividade. Então, você consegue aplicar, de fato, algum tipo de punição, ou algum tipo de regulamentação, e aí, enfim, trazer isso para o mundo do direito. Então, é uma dificuldade premente, porque não dá para ser uma norma retroativa. Você não pode punir aquelas pessoas que fizeram antes de existir uma norma, regulamentando aquilo. Então, a maior dificuldade que os profissionais do direito, a princípio, veem com relação ao direito de tecnologia, é esse atraso. Mas, ao mesmo tempo, tem melhorado muito. Então, o que a gente pode ver para o futuro é cada vez algo muito mais efetivo de regulamentação ou a autorregulação, que é uma coisa ainda um pouco embrionária. No Brasil, a gente vê alguns exemplos na parte publicitária, por exemplo, mas ainda é um pouco embrionária em diversas outras áreas. E, se isso for efetivo, vai se tornar uma dificuldade cada vez menor. Vamos precisar de juízes com muito bom senso até que tudo seja regulamentado para conseguir entender o que está se passando e o legislar adequadamente. Você sabe, Carol, que uma das coisas, até ouvindo o Plinio, para passar para o pessoal aí que está acompanhando a gente, um dos casos emblemáticos que a gente tem em relação à tecnologia é um julgamento tributário, exatamente, que trata da discussão de qual imposto incide sobre a venda de software. De uma forma muito simplista, a gente tem o ICMS, que é o Imposto Sobre Produto, e a gente tem o ISS, que é Imposto Sobre Serviço, sendo que cada um desses dois tributos são recolhidos para entes distintos, município e estado. Então, a gente teve uma discussão no STF, para não me prolongar muito, para não ficar muito juridiquês aqui, mas a gente teve uma discussão toda que durou 20 anos para que se chegasse a uma conclusão de qual dos dois tributos incidiria sobre essa venda. Se a gente for olhar isso lá para trás, há 20 anos atrás, se a gente analisa essa cronologia desse julgamento, quando começou, a gente falava daquele CD que vendia na banca. Você lembra daquela revista CD Room que você comprava na banca e instalava ali no seu computador? Provavelmente tinha uma torre desse tamanho, que ficava no pé, que a gente chutava, desligava e tudo mais, enfim. E quando terminou isso, a gente já não tinha nem mais aquele meio, porque a discussão anterior, qual era? Ah, se eu vou repassar aquilo, se eu posso reutilizar esse CD? Depois a gente passou para uma discussão de qual é o meio que eu adquiri aquele software, se era através de um meio físico, se era através de um download. Hoje em dia ainda existem softwares que a gente consegue comprar através de meio físico, né? Se for numa papelaria, alguma coisa assim, eu consigo comprar um chip e te dar ali de presente, um card, alguma coisa assim, para usar um aplicativo, por exemplo, né? Então, a gente teve essa discussão, passou por tudo isso, no meio desse caminho, ou seja, 10 anos atrás, a gente teve um posicionamento do STF com relação a um determinado tributo, depois, ao final, a gente teve um outro posicionamento exatamente com relação ao outro tributo, com uma diferenciação de alíquota aí de uns 15% para o contribuinte. Então, assim, quando a gente vê essa demora e o que a gente acabou de falar com relação à rapidez, à celeridade da tecnologia, você vê que a gente tem uma entrave aí do judiciário, né? De como é que a gente vai entender? Nós estamos aqui hoje buscando conhecer conceitos, né? Como o judiciário está vendo isso tudo, né? De repente, eu tenho até curiosidade, se mandar um e-mail, assim, daqueles que você põe um xizinho, né? Para saber quantos juízes sabem o que é um NFT, por exemplo. Eu acho que devem ser poucos. Provavelmente. Pois é. Eles têm tantas coisas para aprender. Exatamente. Mas acontece que hoje em dia a gente também tem uma possibilidade incrível. Os conselhos de empresas, a gente não sabe todas as coisas. Dentro de um conselho, a gente tem um monte de leque de conhecimento, como, por exemplo, o jurídico da parte digital. Mas isso não é um impedimento para que eu faça um negócio que tenha um modelo completamente digital. E eu posso rapidamente me informar sobre aquilo que é importante, trazendo especialistas como vocês para que a gente possa tomar um banho aqui de informações direcionada para o nosso projeto especificamente. Talvez seja um caminho que vai agilizar esse processo do judiciário, de entendimento, se houver iniciativa de alguém para fazer isso. E o mercado também, de certa forma, ele movimenta o poder judiciário, porque existe uma necessidade ali que o mercado enfrenta e ele começa a se movimentar perante isso. Ser demandado para resolver coisas a respeito disso. Exatamente. Então, o poder legislativo é provocado, o poder judiciário aplica alguma lei aplicável ou eventualmente é um entrave que gera necessidade do poder legislativo. Então, é algo que movimenta também por causa do mercado. Inclusive, falando em lei e pegando o gancho do que o Plinio falou, a gente tem um projeto em andamento que deve sair muito rápido, mais rápido do que diversos outros projetos de lei que a gente já acompanhou, que é exatamente o marco da cripto. Então, acho que assim, foi feito um projeto de lei em conjunto entre Câmara e Senado para que de fato e apoio do Banco Central exatamente porque houve essa demanda do mercado para trazer segurança, para evitar fraude. Eu acho que a gente tem questão de tipificação penal, questão tributária e a gente acaba se utilizando. Existem parâmetros para que sejam feitas essas regras até no direito comparado, enfim, o que os outros países estão fazendo, o que já foi feito, o que funcionou, o que não funcionou. Então, até para que o pessoal saiba, assim, hoje, no dia que a gente está gravando aqui, ontem, o projeto, ele saiu do Senado e foi para a Câmara. Muito provavelmente ele vai ser aprovado na íntegra, exatamente por ter sido elaborado nessa função em conjunto e depois vai para sanção presidencial e muito provavelmente aí a gente já tenha alguma coisa em vigência ainda esse ano, eu acredito. Não sei se você concorda comigo. Você acha que vem para esse ano? Concordo, eu acho que sim. E a gente vai ter uma avalanche aí de regulamentações relacionadas à tecnologia, inclusive o marco da inteligência artificial também, que é o tema do meu mestrado, a parte de redes neurais artificiais, vai também ser algo que surge em breve aplicando, praticando de forma prática aí no mercado. É, e por outro lado também a gente percebe que as moedas digitais, independente de serem criptos ou qualquer tipo de moeda, os próprios governos estão se movimentando para agilizar a sua competitividade, ou seja, para que eles possam fazer frente a esses novos tipos de investimento, estão desenvolvendo moedas digitais, estudando maneiras de fazer com que as transações sejam menos no papel e cada vez mais automatizadas, como através do Pix, e isso também deve trazer alguns movimentos aí no mercado e deve mudar alguma coisa, certo? Com toda certeza. Isso vai acontecer logo? Você acredita que no Brasil, além do Pix, a gente vai ter alguma coisa? Eu entendo que a adaptação para um meio cada vez mais eletrônico, as criptomoedas serem utilizadas por cidadãos é algo natural, porque assim como todos se adaptaram à moeda virtual, que é o nosso próprio real, ninguém precisa mais ter o papel impresso ali. As pessoas utilizam... Quanto tempo tem que você não vai no banco sacar dinheiro? Eu já tenho um tempo que eu não vou no banco sacar dinheiro. O cartão de crédito e tudo mais. Então, a transição para isso vai ser muito mais simplificada. Por quê? Porque o débito do seu cartão já vai poder direto uma criptomoeda por meio de um smart contract elaborado pela Marcela. Então, imagina só essa situação. É muito mais efetiva do que você se adaptar a um cartão que você tem que digitar sempre. Não precisa mais disso, não precisa desse sistema de adaptação do ser humano, porque já vai estar ali na ponta da... Talvez uma unificação, porque assim, eu acho que é interessante a gente falar que existe uma diferença entre a moeda virtual e a moeda digital, que é o que o Clio estava falando. Então, talvez quando essas duas pontas se unirem, a criptomoeda vem para o nosso dia a dia. Sim. Muito provavelmente. É isso. É exatamente assim que a mágica da tecnologia acontece, né? Porque, puxa, a gente fala, eu vou adentrar rapidamente na questão do metaverso. O metaverso nem existe, todas as pessoas estão falando sobre isso, o impacto que isso vai gerar no mercado. Só que o que vai acontecer de mágica efetiva não é a existência meramente do metaverso, é a interconexão com todo o restante. Então, APIs, aplicações específicas que você vai conseguir conectar àquele mundo virtual criado pela meta, que é o dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, ou de qualquer outro metaverso, seja Microsoft, enfim. Parece que é um joguinho daquele, como a gente chamava, Life? Second Life. Parece que é um Second Life. Teve gente milionária no Second Life. Pois é, e tem muita gente que acha que é um Second Life, mas é muito mais do que isso, é uma plataforma novamente, conexão. Exatamente, a gente tem que pensar quando chegar ao 6G, porque aí vai começar a ter situações de toque, então, por exemplo, um colete que você veste em casa e você vai sentir o toque de outra pessoa no seu braço, enfim, vão ter situações muito mais críticas que a gente vai ter que acabar lidando, como um hacker invade o seu colete e você morre por esmagamento do corpo. Imagina. parece surreal, mas, assim, vamos falar aqui de uma coisa que é muito surreal, mas há um tempo atrás eu fiquei chocada quando a gente conversando sobre futurismo, um amigo me falou, cara, você sabia que em 2050 a maioria das relações sexuais vão acontecer através de robôs com humanos? Eu falei, não, mentira, isso aí é surreal. Eu fui pesquisar e realmente existem estudos que apontam para isso, porque a partir do momento que você tem essa possibilidade de toque, você consegue resolver esse problema através de um robô, então, um robô que você vai construir do jeitinho que você quer, imagina que loucura isso. É verdade isso. É verdade. E se tem apreciadores aí do seu público que gostam de... apreciam comida, por exemplo, uma das coisas mais interessantes que eu já vi é a impressora de comida, que você vai comprar um cartucho de proteína, enfim, com uma receita do Alex Atala, por exemplo, produzir sua própria comida. Você imprime na sua casa e come ali uma comida especial com sabores exatos que foram feitos. Impressos na hora. É incrível. E já não é uma coisa tão distante, certo? A gente está falando disso aí já faz um tempo, já tem uns 6, 7 anos que a gente está prevendo que isso ia acontecer. Acredito que isso está muito perto de acontecer. É, isso eu acho que assim, as pessoas me perguntam muito, o quanto disso é moda, é hype, o quanto veio para ficar, como é que vai ser, vai ter, não vai ter. Eu acho que é um caminho sem volta, Carol. Eu acho que assim, por mais que a gente tenha, e como você falou, nós estamos numa transição, nós estamos bem nesse meio entre... Nós tínhamos pagers na nossa infância. Eu achava o máximo, porque eu ia lá para a central e falava ali, eu estou... E agora tem uma filha de 6 anos que me ligou essa semana, falando que ela aprendeu a subir vídeos no YouTube. E eu assim, subir, ainda usou o termo correto, de 6 anos. Então assim, nós somos aí uma geração de transição, então acho que é por mais que muitas vezes pareça impossível de você falar assim, mas não, acho que isso não vai acontecer, a chance é muito grande. A chance é muito grande de existir. Eu penso, se vai popularizar, se de fato vai o termo, o jargão, se vai pegar, são outros 500. Porque eu acho que a gente tem ainda uma questão técnica, quando a gente fala, já que a gente entrou no tema metaverso, nós temos uma questão técnica de internet. Não é tão simples assim, não é que amanhã a gente vai todo mundo... Fazer assim, o celular vai funcionar que dá a minha frente. Qualquer um vai estar dentro do metaverso, porque nós temos toda uma necessidade técnica. Inclusão digital. Exatamente. Inclusive, falando em Brasil, nós passamos por uma pandemia que infelizmente, grande parte da população sequer tinha um aparelho celular decente para assistir uma aula online, ou uma internet decente, ou tinha um celular dentro de casa para assistir as aulas online. Então, sim, eu acredito que seja algo que veio para ficar, mas ainda tem um caminho muito longo pela frente falando em metaverso. O cripto já é outra história. A criptomoeda já é outra história. já está acontecendo. Então, vamos falar sobre os tipos de desafios que vocês vêm lidando, ou evitando que aconteçam na prática mesmo. Vamos sair um pouquinho do direito e vamos mais para o empresarial agora. Quer começar? Vamos lá. Na verdade, a gente ainda atua de uma forma que, para conscientizar todo mundo que a internet não é terra sem lei, ainda tem um trabalho nesse sentido. Porque a gente busca muitas pessoas relacionadas a ilícitos nos meios eletrônicos. Então, teve casos desde busca e apreensão no local onde era uma central de pirataria de televisão onde tinha 2 milhões de pessoas utilizando esse sistema de pirataria. Teve casos de fraudes bancárias em que a gente tem que buscar o ressarcimento disso. Tem pessoas físicas que perdem o acesso ao Instagram porque mandaram aquela senha porque o bandido tentou ali obter aquela senha de recuperação do acesso à conta e ele simplesmente está entrando em contato com todo mundo da família, todos os amigos pedindo dinheiro emprestado. Então, esse tipo de coisa a gente lida diariamente. Mas tem coisas até muito mais complexas, interessantes, como, por exemplo, a gente teve que atender um rapaz que pediu ajuda quanto a um projeto dele que tinha dado certo demais. Ele não imaginava que ia dar tão certo. Ele criou aqueles dispositivos de trapaça dentro de jogos virtuais, jogos eletrônicos. Um deles é super conhecido de jogo de tiro que diversos jovens usam atualmente, gostam pra caramba. E esse dispositivo deu tão certo que ele ganhou um milhão de dólares em três meses. ele falou que eu faço porque fico grande demais e agora as empresas estão achando ruim que eu estou fazendo isso. Então, a gente foi lá, entrei em contato com a empresa, explicou o que tinha acontecido, conseguimos conciliar e resolvemos tudo. Então, tem situações muito peculiares nos meus eletrônicos, mas é isso que se busca mesmo. É esclarecer para as pessoas que naquela situação, naquele meio que parece hipotético, mas não, é um mundo virtual, que existem pessoas de verdade. Aquilo tem repercussões no mundo de verdade. Então, isso vai haver uma aplicação do direito nisso. Então, a partir disso, tem repercussões para a vida da pessoa. Ela tem que pensar nisso no momento em que ela acessar a internet. É, na verdade, hoje, com relação à internet, existe, eu acho que, na internet não, em termos de tecnologia e tudo que a gente está falando, acho que existe uma coisa que é o comportamento baseado nas crenças. Que, o primeiro desafio é a gente quebrar as crenças. Ah, vou comer uma comida impressa aqui, com cartuchos, não deve ser saudável. Enquanto eu não quebrar essa crença de que isso é uma porcaria que vai me matar, eu não vou conseguir fazer isso se popularizar. Da mesma maneira, isso deve acontecer com relação a todas essas disputas digitais, principalmente do ponto de vista do consumidor, por exemplo. Eu, enquanto consumidora do Instagram, eu sou anunciante, anuncio lá. No Instagram, eu tive uma conta sequestrada, é verdade isso. A minha conta foi sequestrada, era uma conta empresarial. E o meu perfil do Instagram, com mais de 50 mil seguidores, ficou preso dentro dessa conta que foi sequestrada. Entrando em contato com o Instagram, o Instagram disse que eu cometi uma infração, mas não fui eu que cometi a infração. Minha conta foi sequestrada. E cometeram uma infração, minha conta ficou presa, eu sou anunciante, anuncio um monte, e dentro do Instagram, ele não tem o que fazer por mim, eu já tentei de todas as formas, talvez você possa me ajudar. Eu já tentei de todas as formas, ou seja, eu anuncio, mas a minha conta não cresce, mesmo anunciando, e eu tenho os meus seguidores lá no Instagram, mas eu tento anunciar para eles, e o Instagram não me permite anunciar. É uma coisa meio complexa para explicar aqui, mas enfim, como consumidora, eu me sinto impotente. Por quê? Porque eu sou parceira de negócio deles, mas eu não posso resolver ou reverter a situação que é injusta, porque eu sou uma investidora que já investi milhões lá, mas eu não consigo resolver uma situação porque eu sou tratada como se eu fosse uma cliente que investe mil reais lá. Então existe ainda do ponto de vista desconhecimento, do ponto de vista do consumidor, desconhecimento de como se posicionar diante disso. E à medida em que esse conhecimento for popularizado, provavelmente as coisas vão mudar. A gente vai deixar de ter um monopólio, como acontece hoje, para que todo mundo busque os seus direitos, busque informações, busque resolver essas situações. Por isso que é um debate tão especializado, que buscam tantas pessoas que conheçam a parte técnica da operação. Porque um debate como esse vai chegar no algoritmo de distribuição de patrocínio e tudo mais dentro de uma plataforma como o Instagram. Então, para discutir o algoritmo, eles não vão querer liberar, porque aí é uma questão de propriedade intelectual e material ali. Então vai gerar uma discussão gigantesca. Porque é uma lei hoje que me proteja de alguma maneira. Exatamente. mas, assim, existem leis que podem ser adaptadas à situação específica e são efetivas, no caso. Mas vai gerar uma discussão quanto à nossa possibilidade de acesso a um segredo da empresa. A fórmula da Coca-Cola. Exatamente. E que permite que a empresa faça o que ela quiser, do jeito que ela quiser, independente do prejuízo ao consumidor, porque não há quem para que. inclusive porque é um meio de trabalho de muita gente hoje em dia. Não podemos esquecer, nós somos usuários, enfim, eu não utilizo dessa ferramenta especificamente dela para trabalhar, mas existem muitas pessoas que fazem isso. E, aliás, são profissões que estão crescendo exponencialmente e continuarão assim, e se utilizando desse tipo de plataforma. E não é só para quem opera digitalmente, mas os novos modelos de negócios que a gente estava conversando. Que tipos de novos modelos de negócios que precisam de um apoio específico? Pode me citar alguns? Por favor. Eu citaria para você, através, você acabou de mencionar, o seu é um novo modelo de negócio. Eu acho que os negócios digitais, os contratos digitais, a prestação de serviço digital, a gente tem aí os marketplaces que antigamente não eram tão divulgados ou difundidos agora todos, quase todos eles. Enfim, a gente tem toda uma questão tributária que eu tenho que atender. Empresas de plataforma? Empresas de plataforma, exatamente. Então, eu acho que assim, e de que forma a gente teve aí a inclusão da LGPD, por exemplo. LGPD. Precisei adequar todo, mesmo os modelos de negócios antigos, eles precisaram de uma adequação. Enfim, tudo isso que nós estamos acompanhando, que nós estamos vendo, a venda de NFT, como é que vai funcionar isso? Como é que... Até que você perguntou, mas qual é o desafio? Eu, como advogada tributarista, eu sou muito questionada com relação à tributação disso tudo. Ah, eu quero comprar NFT. Poxa, como é que eu vou tributar? Eu tenho que declarar? Eu tenho, né? A gente passou... Estamos na fase de declaração de imposto de renda, que teve a prorrogação aí. de que forma que eu vou declarar isso para a Receita Federal, de que forma eu vou ser tributado disso, né? Então, eu acho que esse é um dos nossos papéis, né? Buscar de que forma agir num mundo que, de repente, não haja uma regulamentação específica, né? Mas dentro ali do conhecimento que nós temos e buscar instrução normativa da Receita, ou qualquer coisa nesse sentido, até o direito comparado, né? O direito comparado é o quê? É você comparar o que você tem aqui com a legislação de algum país, tá? De uma forma bem simplista é isso. Como referência. Como referência, exatamente. Entendi. Então, a gente tem alguns órgãos, tem aí a OCDE, enfim, que faz todo um regramento de determinadas situações para que nós possamos passar isso para os nossos clientes e, principalmente, deixar muito claro que existe regra, né? Eu acho que isso é muito importante, né? O Plínio, ele falou muito de algumas questões que acho que, de repente, para a pessoa física é muito interessante e eu passo isso para uma pessoa jurídica também, né? Hoje, até os escritórios de advocacia, que eu acho que é um dos modelos de negócios mais quadrados que existem, estão se utilizando muito de internet para a divulgação dos seus serviços. Eu acho que isso é importante que nós estejamos nesse meio, já que é um meio de comunicação, embora nós tenhamos toda uma regulamentação aí da OAB com relação à publicidade. Mas, assim, qual é o meu limite de atuação aqui? Até onde eu posso ir? Não é uma terra sem dono, né? Não é uma terra sem lei. Não é? Muitas pessoas, elas se escondem atrás de um pseudo-anonimato para fazer o que elas pretendem. E ficam corajosas, o internet, né? Porque não tem rosto. Na verdade, você tem um avatar. Você pode ter um avatar e ali parece que você está protegido. Parece. Completamente. Tem países que isso acontece de uma forma muito cruel, né? Como, por exemplo, o Japão. Teve uma história de uma moça que participou de um reality show chamado Terrace House. Ela se suicidou por causa dos haters, por causa da quantidade de pessoas falando justamente isso para ela se matar. Então, é um meio super cruel quando as pessoas não se identificam, não tem uma empatia ali para se colocar no lugar da pessoa e entender o que ela está sentindo. Então, ainda tem essa sensação de anonimato, mas todas as pessoas podem ser responsabilizadas. Se fosse no Brasil, todas elas poderiam ser responsabilizadas de alguma forma, sendo penal e civilmente, até para indenizatória. Hoje é possível fazer isso. É muito possível. Bom, a gente tem situações de perseguição na internet, pessoas que começam a perseguir. Eu tenho amigas que foram perseguidas durante anos na internet. Eu tinha um cara que mandava mensagem para mim, ele encontrava meu e-mail e mandava mensagens pessoais durante anos até que meu advogado entrou em contato, começou a responder os e-mails, mas eram mensagens obscenas. Então, existe ainda muito esse tipo de gente que atrás da internet tenta ser o que realmente é utilizando um avatar e uma proteção. Eu não sabia que era possível hoje responsabilizar uma pessoa assim. Já existe, inclusive, a tipificação penal de stalker. Já existe isso. As pessoas, muitas vezes, não sabem, mas existe já essa tipificação exatamente da perseguição. Então, eu acho que assim, por mais que eu tenha dito até da questão aí dos 20 anos, da questão do software e tudo mais, fazendo aqui a minha meia-culpa, existe um regramento, assim, existe uma preocupação em regulamentar isso, uma demanda da sociedade para que isso seja regulamentado. Então, acho que cada dia aí, como eu te falei, geralmente existe primeiro uma atitude da sociedade para que depois haja o regramento, mas ele está caminhando, sim, eu acho que há passos largos aí. Vamos falar de oportunidades, do ponto de vista empresarial, quais são as oportunidades que vocês apontariam que as empresas podem utilizar nesse momento, pensando em todo esse... Existe muita espuma, mas é um mercado fervilhante, cheio de possibilidades e oportunidades. Quais são as oportunidades mais interessantes que vocês apontariam? Olha, eu gosto muito da questão de utilização de NFTs, dos tokens, os tokens utilitários. Eu acho que para que você gere uma fidelização na utilização ali da... O cashback, a utilização em serviço, a utilização em produtos, eu acho que essa é uma porta de entrada interessante para as empresas, porque você investe, já existem algumas empresas, inclusive, fazendo isso, existem até times de futebol que fazem isso, eu deixo para a ala masculina aqui, mas que de fato você adquire esse token e existem alguns benefícios, forma-se um clube, para quem tem aquele token, tem alguns benefícios, seja de determinada marca, é chamado para o lançamento de produtos, ou quando a gente fala em time de futebol, sei lá, tem desconto na entrada, enfim, então eu acho que é uma porta de entrada interessante para você colocar o pé aí nesse mundo virtual e um pouco menos arriscado. Deixa eu ver como é que funciona, não partir para a questão de obras de arte, das NFTs e tudo mais, mas eu gosto muito desses tokens, eu acho que é um caminho legal. Que é muito interessante, eu vou querer saber um pouco mais sobre como o empresário pode fazer isso, porque o como é obscuro, mas é muito interessante o que eu estou comentando, porque, por exemplo, eu tenho as pessoas que são meus clientes, são os meus alunos, pessoas que fazem os meus cursos e tal, eu poderia lançar um NFT para um grupo limitado de pessoas, ou seja, eu vou lá e vou dizer, olha, eu vou lançar e tem um volume que eu posso definir, e esse volume não pode ser multiplicado, defino um valor para aquela moeda e essas pessoas podem adquirir esse bem, qualquer empresa pode fazer isso. E esse bem, como ele não é multiplicável, porque eu determino uma quantidade e vai ser limitada aquela quantidade, o que vai estabelecer o valor de mercado é o quanto as pessoas acreditam e confiam no que eu faço e o quanto elas atribuem valor àquilo que eu lancei. Por outro lado, essas pessoas passam a ser meus sócios, e eles vão querer divulgar todas as minhas lives, meu podcast, vão querer compartilhar para todo mundo assistir, ou seja, eles passam a ser proprietários, de certa forma, daquilo que são as minhas iniciativas. Se eu valorizo, o meu negócio valoriza, o ativo que eles adquiriram também valoriza. Você imagina que interessante, por exemplo, o engajamento que você poderia criar com esse NFTA, então, quem adquiriu pode assistir a gravação do podcast, pode gravar, pode divulgar. especial para a pessoa que engajou ali nisso. Você tem um engajamento, assim, eu acho que aí a gente entra naquele ponto que a gente não comentou ainda, que eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui, da questão da descentralização. É aí que entra. Esse é o pozinho mágico de tudo isso que a gente está falando. É a descentralização. É a que está todo mundo falando da Web 3.0. Essa é a grande característica. Então, você vê que de repente você fala assim, putz, eu vou fazer um marketing, alguma coisa assim. Se você põe isso num NFT seu para você poder divulgar, alguém que vem assistir, pronto, já está fazendo. Já descentralizou. No 2.0, todo mundo tem voz. No 3.0, todo mundo tem ativos vendáveis. É isso ali, né? É isso. Tem isso. E, cara, eu vou complementar aqui a questão dos novos modelos de negócio para os empresários. Eu entendo que uma coisa que está sendo muito embrionária, como eu falei anteriormente, os contratos virtuais, contratos inteligentes, eles têm uma característica que é muito efetiva para o empresário, que é a autoexecução. Então, a partir do momento que ele entrega alguma coisa, que ele faz alguma coisa ou uma data chega, aquele contrato executa automaticamente. Então, o pagamento pode acontecer mesmo a pessoa anteriormente, sei lá, tendo dado para trás por algum motivo não queria pagar. Então, está depositado numa conta de segurança para todos e o produto ali uma vez comprovadamente entregue, a autoexecução paga. a um intermediário que garante a proteção das partes, garantindo que seja executado aquilo que foi prometido. Isso não é um intermediário, na verdade, é um sistema. É um sistema que você programou ali e faz com que tudo se efetive e complete o negócio de forma efetiva ao empresário e ele se beneficie, tanto, enfim, facilita para quem está pagando, facilita para quem está tomando serviço também. Muito bom. Por onde o empresário pode começar a fazer isso? Digamos que ele queira lançar o NFT, fiquei interessado, e aí? Precisa primeiro entender o que ele quer com essa NFT, se ele quer capitalizar o negócio dele, se ele quer ter fãs, se ele quer criar exclusividade. E aí a gente pode, ele pode procurar a gente e a gente vai informar ali quais são os melhores métodos, desde a criação até as formas de elaboração de contrato, a forma de tributação e tudo mais. então a gente pode oferecer plataformas que fazem o melhor serviço, que tiram o royalty menor, então o que você tende a ganhar quanto a uma NFT, isso a gente ainda não falou, é o royalty relacionado à venda daquilo. Então se você vendeu uma vez o quadro do macaquinho que foi feito, que o Neymar comprou, o Neymar ele já comprou o quadro do macaco e o primeiro, aquela primeira pessoa que produziu, ele vai receber um percentual sobre aquilo. E aí na segunda venda, da mesma forma ele vai recebendo. Então ele pode ceder isso, ele pode transferir, enfim, isso tudo está no smart contract também. Entendi. Então o empresário que quer se envolver nesse meio de negócio, ele precisa só de uma orientação, porque a partir disso ele consegue efetivar muito facilmente. Muito bom, excelente. Tem mais alguma oportunidade além das NFTs que a gente consideraria como possibilidade para os empresários? Eu acho que caminhar para um estudo de pagamento através de criptomoeda é interessante. Eu vejo porque a partir do momento em que uma pessoa fala por mim, ah, quero ir atrás do NFT. Eu já fiz inclusive esse exercício, como eu te falei, eu acho que a gente precisa conhecer a operação. Deixa eu ver, já entrei em metaverso, deixa eu ir atrás de NFT, como é que eu compro, enfim, para que você possa fazer tudo isso, a moeda é a cripto, não é a nossa moeda fiduciária, é a moeda digital. Então, eu preciso ter isso. Então, a partir do momento em que de repente você vai fazer o NFT do seu podcast, ah, então vai ser através de criptomoedas. Então, tá bom, qual vai ser a criptomoeda? Vou criar uma, vou usar uma que tem no mercado? Como é que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou chegar até essa criptomoeda? Eu acho que são dois pontos, e eles vão caminhar juntos. Na minha opinião, não sei se o Plínio concorda comigo, mas eu acho que a cripto é a base de tudo, porque para essa economia toda que a gente está falando aqui, para que ela possa girar, para que eu possa entrar nesse ambiente, eu preciso ter criptomoeda. Eu acho que a gente podia juntar tudo aqui que a gente está falando, colocar num liquidificador e jogar tudo no metaverso. Por quê? Porque a partir do momento que o empresário resolver ter um meio de negócio, um meio de capitalizar, se capitalizar dentro do metaverso, ele vai mexer, talvez, com NFT e com criptomoedas. Então, o que a gente está falando de metaverso, como não existe ainda, é algo ainda muito filosófico, mas a pessoa que começar a se envolver com essa ideia de metaverso, quando for lançado, ele pode lançar um token não fungível de algum tipo de produto. Seja um pintor, por exemplo, que a gente fala muito de arte, o cara é especializado em desenhar árvores. Ele desenha uma árvore específica e tokeniza essa árvore. Essa árvore vai estar na sua casa dentro do metaverso, porque você vai ter sua casa dentro do seu metaverso, vai receber suas pessoas, seus amigos ali dentro desse ambiente virtual, e todo mundo vai olhar aquela árvore e só você no mundo inteiro tem, porque é um token e não fugiu. É um mundo completamente diferente, é como se a gente vivesse duas realidades, literalmente. Posso ser rico lá no mundo virtual e pobre na vida real, em todos os sentidos, não só financeiramente. Exato. E a árvore vai estar ali na sua casa, então você vai mostrar para todo mundo, mas só você no mundo inteiro tem e você pagou com criptomoedas. Então, já envolvemos basicamente tudo o que a gente está falando. Muito bom. Legal. Deixa eu chamar aqui para essa conversa a Amanda. Amanda, vem para cá conversar com a gente para a gente concluir aqui o nosso episódio. Vem para cá. Amanda, bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite e hoje o assunto está pervendo. É que a gente está tentando reduzir, traduzir, né, Carol, a experiência para que o empresário coloque em prática, porque a ideia, afinal das contas, do podcast como um todo, pegar as histórias, um pouco das nossas expertise para que vocês apliquem. Essa é a nossa ideia. E desmistificar um pouco o assunto, né, porque às vezes é um assunto que é tão atual, às vezes as pessoas têm até vergonha de falar, putz, eu não entendo absolutamente nada disso, não sei se é de comer ou de passar no cabelo. E só de entender que ouvir a nossa conversa já pode ir numa roda e começar a falar sobre o assunto ou ouvir mais, poder participar de uma conversa, isso daí já é bem importante. Esse de hoje vocês vão ter que assistir em câmera lenta, no caso alguém assiste no acelerado vai ter que ser em câmera lenta e tentar entender. Vamos falar de digitalização de negócios. A pandemia, ela acelerou o processo de digitalização. Digitalização tem várias nuances diferentes e significados diferentes para tipos de empresas diversas. Hoje, a gente sai de um universo em que muita gente achava que digitalizar era ter um site e entrar nas redes sociais para um mundo em que a gente tem realidade virtual, a gente tem a possibilidade daqui a pouco de ter um óculos que a gente vai entrar num novo universo. A gente tem aí já em funcionamento pessoas que na verdade são máquinas e que estão aprendendo todos os dias com os nossos próprios inputs. Isso vai ser cada vez mais comum. As empresas podendo utilizar desses mecanismos. Então, vamos falar um pouco sobre esse universo de digitalização e o que mudou daquele mundo de ter um site e entrar nas redes sociais para essa aceleração que aconteceu na pandemia. Quais são os requisitos mínimos para uma empresa no momento dizer olha, eu estou passando por um processo de digitalização? Claro. Eu acho que a primeira coisa que mudou é a cultura. Eu acho que isso a pandemia nos trouxe. Eu vi muitas pessoas, posso falar, meus pais, por exemplo, que jamais comprariam alguma coisa através da internet, foram através da internet. O meu pai, ele hoje, é a pessoa que vai até o banco pagar conta. Ele ainda é desse. E existem muitas pessoas que fazem isso. Então, eu acho que a primeira coisa quando a gente fala é mudança de cultura e aí é uma mudança de cultura da empresa porque isso gera um receio. Vindo aqui para o nosso lado, nós como advogados, a gente passou por isso com a digitalização dos processos. Para a gente era assim, gente, mas espera aí, cadê o documento? Como eu vou ficar sem minha pilha de documento? Cadê meu papel? A advogada adora um papel. Aquela coisa assim, cadê esse documento? Mas está digitalizado, está lá numa nuvem. Gente, mas que nuvem? Onde é isso? Vocês perderam meu documento? Eu vou assinar e está ali valendo. E está valendo, exatamente. A gente teve isso tudo com a questão do certificado digital, com a assinatura digital. Enfim, eu acho que nós passamos já por uma questão de transformação, de confiar naquilo. E eu acho que o primeiro passo, de fato, foi dado e eu acho que o empresário tem que entender isso. Por isso que a gente ficou até bastante nessa questão conceitual para não ficarem essas palavras que a gente abre as manchetes nos jornais e só ouve falar, mas como você disse, não sabe se é de como eu vou passar no cabelo. Então, eu acho que o primeiro passo a essa mudança cultural, de fato, é entender qual é o objetivo. Onde que eu posso me enquadrar aqui dentro disso tudo? Onde eu posso monetizar isso de alguma forma? Vou colocar o meu pé com a minha marca no metaverso? Vou preparar aqui um produto que eu possa comercializar no metaverso, né, até, e houve, inclusive, um caminho contrário. Não sei se você ouviu falar, a Coca-Cola fez pra mim, na minha opinião, foi uma das grandes sacadas deles. Eles lançaram a Coca-Cola Bite pro metaverso. Bonitinha, lilás, não sei o que, né, né? Passado um tempo, estou eu andando no supermercado, falando, o que esse LFT tá fazendo aqui? Colocaram no... Eles fizeram um caminho inverso. Eles materializaram o NFT. Então, eu fui lá, comprei dois packs de Coca-Cola Bite, minha filha, inclusive, adorou, porque ela adora lilás, né, adora o unicórnio, e eles comercializaram, fizeram uma edição limitada, mas que era super cool. Pelo menos, por curiosidade, a gente compra. Então, achei um caminho bem interessante que eles fizeram, assim, isso eu te contei pra gente, pra nós conseguirmos analisar infinitas, assim, as possibilidades. E talvez ficar mais visível, né, pra audiência entender. imagina ali, era mais ou menos como se tivesse criado o produto em 3D, no metaverso, e com impressa na tal impressora do futuro aí, que a gente vai ter tudo na hora. É muito louco. Sabe por que é tão difícil pro empresário entender isso que você tá falando? Porque ele não sabe nem o que é NFT, ele não sabe nem o que é metaverso, na verdade. E assim, hoje a gente já sabe, já tem jeito de entrar no metaverso. Tá aqui o metaverso no meu celular. mas eu acredito que a maioria das pessoas que tão assistindo a gente aqui nunca viram, só ouviram falar, nunca viram o metaverso. E não sabem exatamente como colocar os pés nisso. Sabe, a Coca-Cola tá lá, ela tem todo o recurso pra isso, a Havaiana, mas o empresário pequeno que tem uma empresa menor ou em médio até e às vezes até uma grande empresa, mas uma empresa tradicional, isso é um mundo muito fora da realidade dele. Incrível que pareça. Mas que pode ser uma grande sacada, eu acho que vai ser assim, quem pegar, é difícil, eu entendo, porque é difícil pra gente que já tá no meio do digital, é difícil de processar, entender qual vai ser o caminho, mas quem conseguir vai ser a sacada, vai ser um bom caminho. Mas vamos falar de primeiros passos, o cara tá engatinhando. Eu já considero que isso daí já é andar a passos largos. Não, você tá engatinhando o metaverso, ele já tá no mundo paralelo, voando. No mundo digital, o cara já tem o site, já tá na rede. Vamos tratar sobre exatamente isso, porque quem tá engatinhando, tá preparando algo muito sério pra algo que não existe, gente, metaverso é um nome comercial, é o nome que a empresa meta deu pra um universo que não existe. Que não existe, deixa claro, não existe. Só uma pausa, um filho de um amigo meu de 12 anos me explicou exatamente com as mesmas palavras que é sua. Doze anos, ele a manda, deixa eu lhe explicar o que é assim, ó, o Mark, o do meta que colocou o nome que não foi à toa, foi comercial exatamente com essas palavras, é o nome comercial. eu já falei pro pai dele que se não investir eu invisto. É isso aí. Mas como não existe, quem tá se envolvendo de alguma forma ou tá assistindo aqui ou ouvindo o podcast justamente pra aprender um pouco mais sobre isso, é uma pessoa que já tá à frente de todos os outros. Porque se eventualmente anunciar no mundo virtual que existe atualmente, ele já tá no mundo virtual, já está inserido no mundo virtual e continue a partir disso. Continue com um auxílio publicitário, um auxílio, talvez até jurídico se for necessário, mas buscando novas tecnologias pra isso, que foi exatamente o caso citado pela manda do, do, da, da Havaianas, das Havaianas que foram super legais, assim, na compra de uma ilha dentro de um jogo de videogame. Eles compraram uma ilha e todos os jogadores que quisessem entrar na ilha das Havaianas, eles tinham que fazer um código específico e chegavam até a ilha das Havaianas. Ficou super pouco conhecido porque a combinação de caracteres era muito específica, mas, puxa, uma empresa como a Havaianas se lançando num jogo é a mesma coisa pra qualquer outra empresa. Se quiser se lançar, basta entrar em contato com a empresa e buscar um meio publicitário pra isso. Ah, me parece que essas empresas estão fazendo testes até, né? Verba de teste. Pra entender o que que funciona, como funciona, também levar esse conhecimento pra dentro da empresa. Nada que talvez a gente olhe e fale, não, isso daqui é um case de sucesso porque é tudo muito incipiente. Mas vamos voltar a esse tema que eu acho que é intrigante, é interessante. O cara já tem o site, já tá na rede social. Ele já faz entrega através de telefone ou um app. Ele já tem até o app da loja dele, faz entregas, muita gente já tá nesse nível. Qual que é o próximo passo dele? Puxa vida. Pergunta difícil. Pergunta difícil. É difícil. Ele tá um pouquinho atrás, né? Então, quando ele tá ali com o app com o básico e ele não tem noção do digital, a gente pular pra um NFT, eu acho que é muito a doleiro. Mas eu acredito que é a maioria das pessoas, eu acredito que a maioria das empresas está aí. Mas aí depende, pra responder essa pergunta, acho que depende mais de uma estratégia comercial. Pra que seja desenvolvida por alguém que, puxa, que busque os meios existentes. Então, aí a gente conseguiria direcionar nessa estratégia comercial do que ele quer. Ele quer visibilidade? Ele quer simplesmente capitalizar imediatamente? O que ele pretende? Se ele quer capitalizar, NFT. Ou não? A NFT, perdão, a NFT é algo ainda tão incipiente pra compra nesse mercado, assim, considerando o que as pessoas brasileiras estão comprando atualmente, ainda é algo um pouco complicado. Ele pode se capitalizar, mas não da magnitude que se espera. E a liquidez da NFT é muito baixa ainda, isso eu acho que a gente está falando sempre muito bem, muito bem, muito bem, mas assim, a gente tem a parte negativa. Tem muitas barreiras ainda. Exatamente pra esse que já tem uma verba teste, eu penso. É, exatamente. Acho que a gente tem a questão de falta de liquidez, a gente tem uma questão de volatilidade, de valor. Você vê que, de repente, você fala assim, nossa, mas vale o primeiro... Você lançou 100 mil, depois vale um real. Exato. Então, você tem isso. Então, existe um risco pra o empresário fazer um investimento nisso. Existe pra quem vai comprar, existem as falsas NFTs, enfim, você compra um NFT que não vale nada, que não tem nada, que não tem conteúdo. Então, acho que é importante que a gente deixe claro também que dentro desse mundo não é tudo rosas. Nem não tem lei ainda, não tem definição, é meio que uma terra sem... É, então eu acho que assim... Sem regras, seria? Eu poderia dizer, então, que talvez já faça sentido ele pensar no modelo de negócios, agregar um modelo de negócios no negócio dele, que tenha uma virtualização, ou seja, que ele faça transações mais virtuais. É o primeiro passo. Que ele receba valor virtualmente e entregue valor virtualmente. Sim, um grande exemplo. Tem pizzaria vendendo quase um token, porque é um vale pizza, mas aquilo é infungível. Aquele número, você troca por uma pizza depois que você comprou. É um hash. Exatamente. ele é um... É como a gente falou, ele é um CPF, é aquilo que te diz que você tem a propriedade daquilo e ninguém mais. É um código completamente... Único. indecifrável ali, único, que a pessoa vai utilizar aquilo para converter em algo. Então, é um vale pizza, assim, de uma forma bem simplificada. Mas não é da única ali deles e que circulam. Então, é... Perdão. Pode falar. Não, a forma como eles capitalizaram muito rapidamente isso, uma pizzaria famosa aqui de São Paulo, eles lançaram o vale pizza durante a pandemia porque eles precisavam de dinheiro. Então, se capitalizaram de forma absurda e depois pediram para as pessoas pararem de tentar comprar, porque eles tiraram o sistema e as pessoas começaram a reclamar. Porque a compra foi tão grande que eles começaram a ter receio de não conseguir entregar as pizzas quando as pessoas pedissem. Porque toda quinta, sexta-feira, sábado, as pessoas pedem. Eles falaram, nesse período a gente não tem mais como. Não tem mais forno. Enfim. É a mesma mentalidade de faturamento que você aplica no negócio físico. Por exemplo, durante a pandemia, eu tive um cliente de consultoria, de mentoria, que era da área médica e eu disse, olha, vocês estão precisando capitalizar, vendam procedimentos antecipadamente por um preço bem atrativo para a base de clientes de vocês. Essas pessoas não estão comprando nada na pandemia, mas se elas enxergarem uma possibilidade de poder usar depois, elas estão dispostas a pagar um terço do valor, ou metade do valor para poder usufruir disso no futuro. E eles me falaram depois, Carol, salvou o nosso negócio durante meses e nos possibilitou. Agora, fazer isso digitalmente talvez possa alcançar muitas pessoas e exigir demandar da empresa menos trabalho, menos gente envolvida na operação, custos menores e mais escala, você sabe, Carol, sempre, eu gosto de, quando a gente vai conversar desses temas, eu gosto de dizer para as pessoas que tudo isso que a gente está falando de alguma forma já existe. Eu não estou trazendo nenhuma grande novidade. Nós estamos mudando a forma de fazer. O mecanismo. um mecanismo. Então, quando nós falamos, ai, putz, a criptomoeda que ela se troca entre si. Parece um universo paralelo, mas é um universo real. Eu gosto até de dar um exemplo, quem nunca foi numa festa junina que você vai na banquinha lá, você paga, você dá 20 reais e você recebe as fichinhas para você gastar na festa junina. Não é? Entendeu? Então, assim, quando a gente fala em metaverso, você mencionou bem o Second Life, eu tenho um vídeo no meu celular que é a coisa mais ridícula que eu já passei na vida. Eu estou lá com óculos de realidade virtual e uns negocinhos assim que eu estou pegando lá os zumbis. Enfim, se você for ver o óculos, o próprio óculos da meta, é exatamente isso que custa 4 mil reais. O Quest é exatamente isso. É um óculos que você entra numa sala, a outra pessoa está também com esse óculos, você pode fazer uma reunião com ela ali porque nós estamos no mesmo ambiente virtual. Supostamente, no mesmo ambiente físico. Exatamente. Porque, inclusive, o nosso cérebro, quando nós estamos nesse tipo de ambiente, ele simula exatamente os cinco sentidos como se nós estivéssemos numa realidade. No final das contas, parece uma coisa real para estar mais próximo. Exato. É um digital para estar mais físico. Porque na neurociência, se você estiver imaginando aquela situação ensaiando mentalmente, é como se você tiver realizado. Exato. E o seu cérebro entende isso. Então, eu acho que é interessante a gente desmistificar um pouco. Eu sou muito a favor disso. A gente está indo com um tema novo, com uma nomenclatura toda nova, toda cool, legal, mas vamos tornar isso prático, como eu percebi que aqui o nosso intuito é de fato levar a informação. De que forma? Vamos primeiro entender. Não é nada. Se a gente for... É o primeiro passo. É, já existe. Mudamos a forma de fazer. Mas já existia isso antes. O que está acontecendo é que isso está entrando na nossa economia e está começando a se fundir com o que a gente tem hoje. É isso que está acontecendo. O banco digital, antigamente, a gente tinha um banco com dinheiro físico. Ninguém nunca imaginava quantas pessoas tiveram preconceito em quando... Como assim? Eu vou ter um dinheiro num cartão. Ou eu não tenho mais dinheiro. Não, mas quando se falou que a gente não ia circular mais com a espécie, hoje se perguntar quantas pessoas aqui nesse ambiente tem dinheiro na bolsa é muito raro. É muito raro. Hoje em dia, você põe o relógio e paga. Verdade. E é muito mais prático. O cartão de crédito é o próximo a desaparecer. O cartão de crédito é o próximo a desaparecer. É uma experiência que já existe e só está supostamente paralela. Que eu acredito que tem 90% do comercial disso aí. Que é o que a gente citou. É comércio, quando começar a ficar mais acessível a informação, o entendimento, eu acho que vai ficar também mais acessível à população. É como se estivéssemos aqui. Vamos gravar um podcast. Carol está na casa dela, a gente monta exatamente esse ambiente e entra nele. Gente, olha, a gente podia ficar aqui até amanhã falando disso e não seria suficiente nem pra gente, nem pra você compreender todas as nuances desse assunto, porque é um assunto rico, vasto e que ninguém tem todas as respostas, inclusive, porque está sendo construído. Mas eu espero que esse episódio tenha contribuído com você pra que você possa compreender um pouquinho mais a respeito de tudo isso que está acontecendo, essas mudanças e principalmente, ao invés de se assustar, com isso, pensar, nossa, eu estou fora do mercado ou eu não entendo nada disso, que você comece a olhar com bons olhos, porque a gente está falando aqui com uma advogada que era tributarista até algum tempo atrás e começou por interesse, por olhar para o relógio e perceber que não entendia como operá-lo, mergulhou no universo novo, criou uma nova atuação profissional e vem explorando todas as possibilidades dentro disso. A gente está falando de uma pessoa de tecnologia que de repente decidiu navegar pelo direito e juntar essas duas coisas, a gente está num mundo de fusões no momento em que a gente pode utilizar tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já experimentou, tudo que a gente já conheceu com as coisas novas que ainda não apareceram, não surgiram e que a gente vai poder criar experiências novas. Acredito que é um mundo, um universo de grandes oportunidades para quem tiver curiosidade como você que ficou até aqui com a gente assistindo esse episódio para que a gente possa no momento certo transformar esse conhecimento que a gente está adquirindo hoje ainda muito incipiente em uma grande possibilidade de negócios em pouco tempo. Acredito que vai sair muita coisa boa daí, gente, com a contribuição de vocês. Quero agradecer pela presença de vocês. Muito obrigada. Foi uma conversa muito legal. Foi sensacional. Muito bom. Obrigada Amanda mais uma vez. Obrigada a você que fica sempre com a gente aqui. Toda quarta-feira a gente tem um novo episódio do Boas Vozes. Espero que seus comentários, suas dúvidas, perguntas, questionamentos, vamos fazer daqui um lugar para a gente conversar sobre esse assunto, desmistificar essas informações e trocar ideias. Quem sabe mais contribui com quem sabe menos. Um forte abraço. Te vejo no próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.